Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês devem estar morrendo de calor, né? Eu tô morrendo de frio. Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire. Espero muito que vocês gostem. E rapidinho aqui dizendo, se você é novo aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva no botãozinho aqui embaixo pra ficar por dentro de todas as informações, pra ficar por dentro de todos os vídeos novos que vão surgir por aí. E clique no gostei pra me ajudar na divulgação, tá bom? Obrigada! Bom, pra começar, essa é a minha necessaire. Na verdade, essa é uma bolsinha que eu tenho aqui em casa, então eu uso ela como necessaire. Quem me acompanhou há um tempinho já viu ela no diário. Tô louca. Na minha mala maternidade, só que eu não tinha mostrado o que eu levo dentro. E hoje eu vou mostrar ela detalhada pra vocês. Bom, necessaire não é de nenhuma marca. É uma bolsinha normal. E vamos lá que eu vou abrir pra vocês. Bom, meus amores, então aqui dentro, eu vou ficar olhando pra cima que eu vou ver se tá focado e se tá pegando os produtos, tá bom? Ela tem um velcro aqui. Fecha normal aquele velcro barulhento. E só um minutinho que eu acho que minha mãe manda mensagem. Deixa eu olhar. Voltei, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui aleatório os produtos que tem aqui dentro e vou mostrando um a um pra vocês, tá? Pra começar, tem esses lenços demaquilantes que eu sempre deixo aqui dentro, até porque eu tenho medo de, tipo, passar alguma coisa e depois borrar. Ou eu estiver em um lugar e depois eu vou ir pra outro e assim vai. Então, o primeiro item são lenços umedecidos. Segundo item eu tenho a minha esponjinha, que é daquela réplica da Beauty Blender. Gente, como tá difícil hoje. É aquela réplica da Beauty Blender. A minha é da Beliz. Beliz, não sei como que fala. Mas ela já tá toda detonada, que ela é bem velhinha. Ok. Tenho lenços. Lenços de papel. Lenços normais, de açoar o nariz. A próxima produto eu tenho... Meu bronzer. Barra pó compacto. Que eu sempre falo isso. Eu já mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas. Um bronzer normal. Mas que eu geralmente uso como pó compacto. Tenho um espelho que eu acho que é essencial. Eu vou falar bem rapidinho as coisas pra não ficar um vídeo muito grande, tá? Tenho alguns pincéis. Alguns não. Na verdade, dois pincéis. Que esse daqui eu geralmente uso pro pó compacto. E esse daqui eu uso pra passar a base. Quando eu não quero passar com a esponjinha. Mas em 90% dos casos, eu estou preferindo passar com a esponjinha. Que eu acho que fica bem... Mas o acabamento bem melhor, sabe? Próximo produto é a minha base. Que eu acho que é fundamental. Não pode não ter. Então essa daqui minha é da Débora. Eu geralmente costumo levar uma base com uma cobertura, sim, média. Não tão alta e nem tão baixa. Porque aí eu posso aproveitar. Eu posso usar em qualquer momento que estiver. Então, acho que uma base que cobre bem as minhas imperfeições. Super ok. Próximo na minha necessária. Eu tenho Primer. Tenho este delineador da Maybelline. Que ele tem uma pontinha bem fina. Aquelas canetas delineadoras super simples, normal. Tenho vários prendedores de cabelo. Que a pessoa aqui é... Tenho brisilha, tenho esses bicos de pato. Acho que se diz assim. E tenho chuchinhas e tudo mais. Tudo isso de prendedor de cabelo. Tenho contonetes. Eu uso bastante contonete pra poder limpar a... Cantinho, sabe? Que sempre que eu passo lápis ou delineador e fica acumulado aqui nos cantos. Então, eu uso o cotonete pra limpar. E tenho... Dois lip balms. Que aqui agora tá começando o inverno, como vocês podem ver. Estou toda agasalhada. Então, eu tenho esses dois aqui. Um é da Maybelline e outro de Débora. Então, eu geralmente uso esse aqui da Maybelline. Que ele também tem uma corzinha rosinha bem clarinho, sabe? Fica super gostosinho na boca. E tenho um batom. Que é o batom que eu estou usando aqui agora. Que é um roxo. Esse aqui é o número 923 da Kiko. Pra quem queira saber. E, deixa eu ver o que mais. Tenho máscaras de cílios. Esse daqui é super ótimo. Que é... Ele vai tanto nos cílios inferiores como nos cílios superiores. E é da Maybelline. Se chama Big Ears. Yes! E por fim, eu tenho... Fio dental. E uma escova de dente. Acredite se quiser. Bom, então eu acho que é isso. Acabou. É uma necessaire um pouco grandinha. Porque eu gosto de levar bastante coisa. Brincadeira. Eu geralmente não saio assim... Sempre com a necessaire. Só quando eu vou pra um lugar assim... Um pouco mais longe. Que eu sei que depois eu vou pra outro lugar. E assim vai. Mas é muito difícil eu sair com uma necessaire desse tamanho. Geralmente se eu vou sair assim... Tipo pra ir em um restaurante. Alguma coisa do tipo. Eu só levo um batom. Uma máscara de cílios. E já é o bastante pra mim. Eu não fico levando essa traia toda. Mas espero muito, muito. De coração que vocês tenham gostado de ver as minhas coisas de necessaire. Não se esqueçam de avaliar o vídeo sempre. Clicando no gostei aqui embaixo. Como eu falei no início do vídeo. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu. Se inscreve. Falou? Falou? Se inscreve no canal aqui embaixo. Pra você ficar por dentro de todas as novidades. E é isso meus amores. Um big beijo. Bye! Bye!